Olá pessoal, tudo bom? Hoje dia 27 do 3, a gente está na sexta-feira e até agora o posicionamento do nosso jurídico, que é o Kleiser que está falando, era para vocês aí enquanto empresários dos clientes nossos, da nossa base, estar segurando, esperando alguma medida aí do governo. Hoje eu passei o dia inteiro vendo as medidas provisórias, o que pode beneficiar, o que pode vir ajudar, mas o recado que eu tenho para dar para vocês é que o nosso escritório vai estar à disposição para poder estar ajudando, a gente enfrentar isso tudo aí que é novo, mas eu não vejo outra saída a não ser a diminuição aí do quadro de colaboradores, além de outras medidas aí para também provocar a abertura e além da abertura do comércio de cada um de vocês, ter a cautela ainda de até onde vai essa responsabilidade aí de cada empresário, de cada grupo de empresários. Então, resolvi hoje estar gravando esse vídeo, que é o momento da gente agora, ali nos grupos que a gente tem já, dos diretores, a gente unir forças no sentido de estudar cada peculiaridade de cada uma das empresas de vocês aqui junto ao nosso escritório. E por que que eu falo isso? A gente já está indo aí para mais de 10 dias, né, com esse lockdown aí que está acontecendo. Algumas empresas que a gente atende ainda está conseguindo ter a sua atividade, mas a maioria delas não está tendo atividade e com isso não tem a receita. Então, não tendo receita, se isso aí se prorrogar no tempo, daqui a pouco não se tem aí nem caixa para poder estar sustentando as rescisões ou alguma demissão. A gente está esperando há muito tempo alguma medida do governo e o governo não vem colocando nada por enquanto, não tem nada definido ainda, não tem nada que ajude de alguma forma com isenção. Então, eu li bastante, não tem isso. Então, a gente tem o caminho que é o da férias coletivas, que foi um que eu pude estudar, pude ver mais, que a gente pode estar colocando os funcionários em férias coletivas para poder estar reduzindo um pouco do dano na parte aí da remuneração, na parte aí de como não está entrando receita, como é que você vai justificar esses pagamentos no futuro. Além disso, a gente está vivendo uma outra crise, em alguma que a gente não atende só Rondonópolis, tem outras cidades que a gente atende também, dessas particularidades que tem dos decretos e também um decreto municipal fala uma coisa, o decreto do Estado fala outra e em especial aqui em Rondonópolis, pelo que a gente escuta das autoridades, até se chegar a liberar, a gente pode ter aí vários funcionários aí também, né? Depois sendo acometidos aí com alguma patologia, enfim, aí, devido dessa pandemia. A gente não sabe quando que vai ser o pico dessa doença. Então, a gente não sabe, quer dizer, o que a gente sabe é que pode acontecer. E prevendo isso aí, então agora, é como eu vinha dizendo antes, que era um momento de ter cautela, né? Então, agora eu acho que a cautela encerrou. E a gente precisa agora, junto com vocês gestores, estar começando a discutir, junto com o RH de cada um de vocês, para a gente ver quais as medidas que a gente vai tomar para redução de custo na parte aí dos encargos trabalhistas, da parte de quem tem férias, como que a gente vai estar fazendo. Então, o momento é esse, reestudar deslocamento de funcionário para as filiais, enfim, quem tem mais de uma filial aí, né? Que, como a gente atende, aquela unidade vai funcionar, enquanto a outra não está. Então, a gente aqui, enquanto jurídico, vai estar ajudando vocês nesse sentido. Então, o posicionamento nosso hoje, frente a todas as medidas que foram colocadas, é que qualquer ato que vocês fizerem agora, o que a gente acredita muito aqui no escritório, é que o judiciário, ele vai relativizar. Por que que ele vai ter que relativizar? Porque senão as empresas vão à bancarrota, né? Então, não tem, como não teve receita, você vai poder demitir, sim, o funcionário, ou colocar ele em férias coletivas. Se amanhã ou depois voltar, vai do funcionário. O funcionário vai querer perder o emprego também? Ou ele vai conseguir o emprego em outro lugar, daqui a pouco, para voltar? Então, vai valer muito o bom senso e as negociações entre os funcionários. Mas, como eu já vinha falando, antes a gente estava com muita cautela, aguardando. Não tem previsão de abertura. Não tem previsão legal de abertura ainda, não existe. O mandato de segurança que a própria ACIR colocou, a gente não sabe o que vai acontecer desse mandato. Não pode ser que o mandato seja julgado procedente e o desembargador vem ali, caça o mandato, fecha tudo de novo. Ou pode ser que o pico se dê daqui a uma semana e todo mundo tem que parar de novo as atividades. Então, o momento é esse. A gente aqui na parte jurídica, igual eu falo, vai estar defendendo qualquer posição que vocês tomarem, caso a caso. Então, aquele empresário, olha, eu vou abrir o meu comércio. Então, como que a gente vai medir? Vamos colocar o mandato de segurança? Tudo bem. A gente vai trabalhar com isso aí. Vamos ver os pós e contras em cada uma delas. Eu preciso dar férias coletivas. Então, tudo bem. Vamos dar as férias coletivas para esse, esse e esse colaborador. Então, a única medida provisória de tudo que eu li que ela vem a beneficiar é o parcelamento do FGTS, que tem ali. E, além disso, também essa opção das férias coletivas. Vídeo longo, o pessoal não gosta muito de assistir até o final. Mas esse vídeo, igual eu falei, está sendo gravado só para os clientes nossos do escritório mesmo. E a nossa posição de escritório é essa. E aí as particularidades, acredito que cada um vem aqui no particular, nos grupos que a gente já tem. E vamos definindo cada uma dessas particularidades. Que Jesus nos abençoe aí, para a gente poder passar essa fase, né? E voltar os nossos negócios aí, como era, e com cautela, com bastante técnica, com bastante discussão. Acredito que a gente vai conseguir sair dessa, tá bom? Muito obrigado aí a todos vocês. E contem com a gente aqui. A gente vai estar de plantão aí, igual eu ventando, para dar as orientações aí a vocês. Tá bom? Um abração.